E sem perceber, né? E agradecer aí quem deu um retorno para ajudar. E a gente está melhorando a cada dia. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, quem puder dar um bom dia aqui no chat. É bom saber quem está. Vamos dar aqueles cinco minutinhos de prazo aí para o pessoal do grupo poder entrar, das tecelãs, do Centro Cultural Feso ProArte. Toda essa ideia dessa aula surgiu, assim, da vontade de estar perto dos grupos que eu dou aula, que é do Centro Cultural Feso ProArte, aqui em Teresópolis, e aqui do Ateliê Texto, que eu também dou aula aqui. A gente teve também, esse mês passado, um encontro bom com o Alexandre Ebert no Sesc, que gerou um outro grupo também muito interessante. Então, assim, a partir desse grupo, bom dia, bom dia, Solange, bom dia, Leila, bom dia, Romilda, Maria, que bom, Solange, está bem acompanhada aí. Então, para... Estava explicando, né, que essa aula surgiu da vontade de estar junto, né, das alunas, a gente sente falta do nosso convívio, das nossas aulas, e a vontade também de procurar trazer um pouco desse conhecimento, desse material que eu tenho aqui, e disponibilizar ele online. Eu acho que hoje, a gente está vendo quanto, pelo menos para mim, quanto está sendo importante ter essa ferramenta, né, de continuar fazendo uma aula que eu já faço normalmente, via online, de ter um conhecimento novo, de pessoas que estão disponibilizando essas lives, né, está sendo importante, eu acredito, da gente estar desenvolvendo nesse tempo de quarentena, né, procurar ocupar a mente, acho que é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo nesse momento, ocupar a mente positivamente, tentando aprimorar algum conhecimento, né, vontade de estudar uma língua nova, enfim, a gente está procurando esse desenvolver, e eu estou aqui, né, do nosso lado, que é mostrando um pouquinho da arte têxtil, basicamente, né, o meu foco é a tecelagem, mas ela sempre tem os caminhos que levam, né, a gente sempre está lidando um pouco com o macramê, com os nós, né, com o crochê, entender um pouco do que é a renda, né, do que são os pontos, então, a gente trazer, então, já deu 9,5, né, bem-vindas, meninas, hoje eu pensei em começar primeiro dizendo, né, que esse é basicamente para as alunas do Centro Cultural Fésio Pro Arte daqui do Ateliê Têxtil, mas que a gente vai estar aí com esses vídeos gravados na rede e está disponibilizado, quem quiser mostrar para uma amiga e está super aberto para isso, a gente vê que hoje as pessoas estão procurando cada vez mais essa questão do fazer manual, né, tanto quanto uma coisa de um desenvolvimento pessoal, de uma renda extra e também de poder estar se expressando, né, até terapeuticamente, né, muita gente procura essa questão do fazer manual para o fazer terapêutico, né, de você estar desenvolvendo uma coisa e isso te dá um prazer, você se vê um pouco também naquele fazer, né, então, tem esse lado também da arte-terapia. E essa questão da gente, das pessoas, né, que querem trabalhar com as mãos, eu acho que hoje o fazer manual está em alta, né, vejo, até eu comentei, eu trouxe uma coisa das sugestões que eu pedi para todo mundo aí, quem está chegando, pedi depois que cada uma pudesse dar uma sugestão. E uma das coisas que eu senti falta da outra aula foi trazer as imagens, assim, de coisas, né, que eu fui falando. Então, por exemplo, essa revista, o Dume, né, que eu comentei, que ela já está na quinta edição, já tem essas, todas essas aqui, esse número, número um, né, a número dois. Uma graça, tá vendo? Então, é todo esse, essas matérias, quem quiser, tem na internet, tem ele, todo esse material também, quem gosta, tem PDF, ó, número três, então, vem trazendo toda a questão da arte manuais, né, e todo o resgate, dessa nova geração que está vindo, ó, aqui é a número quatro, então, uma graça, essas revistas, super bem feitas e, super bem escritas, e esse, e a número cinco, saiu o nosso querido artista Alexandre Ebert, que esteve aqui em Teresópolis, que foi um prazer conhecê-lo, espero que ele venha muitas vezes, que todo mundo consiga conhecer Alexandre Odin, ele é uma pessoa especial, faz um trabalho lindo, e esse, esse, essa matéria dele, a pessoa começou como, falando sobre o fio da vida, né, e até foi uma das coisas que eu comentei, né, do, do Gandhi, né, ela fala sobre o Gandhi, e fala sobre essa questão de como é que ele, a revolução dele na Índia foi através da fiação, de pedir às pessoas que retornassem a fazer os seus tecidos, né, e com isso não depender mais da, da Inglaterra, né, e isso seria a, ele falou que é um momento, né, de meditação, quase o fiar, bom dia, bom dia Vilma, bom dia Marcia Cabral, Romilda, bem-vindas, meninas. Então, eu tô falando aqui dessa revista Urdume, que tá linda, quem quiser tem PDF, dá pra pesquisar na internet, e, é, e que foi uma das coisas que eu senti falta, né, da, da outra aula, foi estar mostrando um pouco das coisas que eu tô falando, que eu falei, né, então esse aqui é um dos assuntos que eu falei da outra aula, que é o resgate, né, dessa nova geração, do, do fazer manual, tanto da tecelagem, tricô, crochê, coisas lindas, né, as pessoas, aquele, aquele tema que a gente trabalhou na árvore, do yarn bombing, né, que eu falei, eu falei tanto, né, que é esse movimento de vestir lugares, de colocar, é, crochê, tecelagem, nas praças, trazer a arte pra rua, né, enfim, então, essa foi uma das coisas que eu senti falta, e vou procurar hoje, tá falando um pouco, e mostrando um pouco do que eu tô falando, né, e outra coisa que eu acho interessante, essa questão da gente se sentir, que eu pensei, da gente se sentir junto, mesmo longe, né, da gente poder tá sentindo essa força, né, que é o nosso grupo, que é esse estudo, né, dessa, dessa irmandade, que a gente acabou criando, assim, dentro do nosso grupo de tecelagem, e, e o que que a gente, uma das coisas também é essa questão da gente transformar, bom dia, Elma, bom dia, bem-vinda, a gente transformar fios em alguma coisa, né, então, é, eu acho que essa, transformar fios em peças, né, e daí a gente vem, da outra, tinha falado um pouco sobre isso também, da questão do utilitário, né, então, a gente tem dois, teriam caminhos, né, dentro desse transformar fios em algo, e a gente, eu acho que o princípio, né, do, do fazer, da trama, né, essa, essa questão do utilitário, começou com essa questão de utilitário, e eu, deixa eu só fazer um parêntese aqui, que eu acho que já entrou, quem já chegou, já, então, vou abrir esse parêntese, para falar sobre, como que vai ser estruturado essa aula, né, a gente está programando essa aula com uma hora, então, a gente teria, a primeira parte, um bate-papo, eu sempre trazendo coisas, eu sempre vou trazer coisas novas, e falar sobre um pouco da tecelagem, falar, refletir um pouco o que que a gente, então, seriam três partes da aula, então, esse primeiro bate-papo, depois alguma técnica, né, que agora a gente já está fazendo a nossa bolsinha de celular, que foi em duas aulas, vai ser nessa, na aula passada, e essa, que eu vou dar o, o arremate, a gente, eu dei a tarefa, e vocês desenvolveram, ou trouxeram papelão, e tal, a gente vai desenvolver junto, a segunda parte do, da bolsinha de celular, e na terceira parte, eu vou estar sempre contando, vou estar contando uma história, é, para a gente encerrar com uma coisa bonita, poética, então, né, falando dessas, três partes da aula, né, primeiro conversa, depois uma prática, depois uma história, tá, só para ficar, assim, claro que eu não vou ficar, não vai ser só de falar, mas eu acho interessante, essa questão, da gente também poder, estar refletindo, sobre o nosso fazer, né, é, né, a gente vai parar de falar, é, aí, voltando lá, essas, as pessoas, né, o que que, que a arte texto representa, é o transformar fios, em alguma coisa, né, eu falei na outra, então, a gente, primeiro, pensa que esse transformar fio, seria para uma coisa utilitária, né, o, é, né, do, de roupas, né, do, do, dos cestos, das bolsas, do tapete, então, das tendas, né, então, todo o material, que foi desenvolvido, né, foi desenvolvido, para, para, dar esse suporte, para o ser humano, ele, foi atrás de fios, foi atrás de maneiras de tecer, e, para construir coisas, que dessem conforto a ele, né, a gente pensa nessa questão da nossa, como que a gente, né, se, se abriga, né, e se protege, então, o, 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 é isso. E, aí, a gente está nessa questão do resgate, e desse bem-estar de fazer alguma coisa pessoal, né, a gente tem uma peça, que a gente pegou os fios, vamos pensar num projeto, vamos, vamos pensar nas cores, no tipo de material, por isso que eu acho interessante, o, 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 ele abre uma possibilidade muito ampla, quase, eu falo de um leque infinito, né, um leque infinito de possibilidades, é, por conta desse tipo de, de, de escolhas, né, tanto, de escolhas de técnica, tipos de TA, das cores, do material, então, a gente vai estar sempre batendo nessa tecla. Então, hoje eu vou falar mais nessa parte, do, do, dos utilitários, vou, outro dia a gente vai falar um pouquinho desse, outro lado, que foi desenvolver o, o lado artístico, né, da arte têxtil, da, do todo lado, e, dentro desse, dessa vontade de estar mostrando um pouco mais, assim, dos comentários que eu recebi, é, foi, assim, de imagens, né, do que eu estava falando, e uma das coisas que eu falei, era essa questão de como que a gente vê, tá, aí eu vou, vou tentar depois fazer da parte melhor, de, de botar a imagem aí no YouTube, mas agora, vou mostrar aqui, então, assim, da gente pensar nos teares mais primitivos, né, como esse, são dois, dois pedaços de madeira, um, ela prende no corpo e dá atenção, e o outro aqui, ela prendeu no chão, em duas madeiras, né, por exemplo, esse aqui, é, é que eu tinha comentado, né, essa mulher, ela está tecendo no Nepal, e essa outra, são culturas e culturas primitivas, e essa outra está tecendo no Peru, né, na América do Sul, basicamente, elas tecem, até Argentina, Patagônia, já é um pouco diferente, né, aí eu vou, é, outra aula também, eu vou falar sobre esse tipo de tear, que é um tear que já tem uma estrutura, né, esse, olha, ele é um pedaço de madeira, que é preso, né, numa, numa árvore, num lugar, e o outro pedaço fica preso na pessoa, é o que dá atenção, né, então, e aquela questão que a gente estava falando na outra aula, né, de como que, essa cultura teixo foi permeando cada, cada lugar do planeta, e criando suas técnicas diferentes, achei uma foto aqui linda, bem antiga, de Bornell, uma ilha na Tailândia, olha que beleza, com a mesma estrutura, né, de tear, ela está, está vendo, com o tear preso aqui na cintura, o que dá atenção, a, e esse aqui, que eu acho incrível também, que é a mesma estrutura, está vendo, essa aqui já é na Tailândia, e essa é uma das técnicas ditas, como uma das mais difíceis, porque toda, eu sempre falo, né, do ikate, né, esse é o ikate, ela, ela é uma, uma técnica, que elas, primeiro, elas amarram, os fios, conforme o desenho que elas querem reproduzir, tinge esse fio, e daí, a partir da montagem da audidura, está vendo, vai criando os desenhos, né, então, na realidade, esse desenho já está pronto, na audidura, e ela só tece, né, e aí, essa questão que eu estou querendo colocar, é essa, então, mesmo com o mesmo tipo de TA, elas vão desenvolver técnicas, as pessoas, as culturas desenvolveram técnicas completamente diferentes, olha, essa aqui, já é do peru, então, essa aqui, ela já vai montar uma mordidura colorida, né, na sequência, ela já amarra, está vendo, num suporte, com uma árvore, uma coisa, elas gostam muito, tem umas fotos que é elas, em volta de uma árvore, tecendo, todas elas em roda, eu acho lindo isso, esse, está vendo, então, aqui, ela já, já é diferente lá, da mesmo tipo de TA, mas ela já vai desenvolver, uma técnica completamente diferente, que é a colocação de fios, e a escolha de fio, que vai ficar para cima, é o que vai determinar o desenho, quem, quem eu elejo, que vai ficar para cima, quem vai ficar para baixo, é o que vai criar o desenho, né, é uma beleza, esse, esse material, material maravilhoso, que é esse centro, têxtil, que existe em Cusco, que elas estão, é, centro de três tílias, né, tradicionais de Cusco, que é muito interessante, eles estão, mantém, eles mantém, né, a tradição do, daquela outra coisa também, que eu falei, ela tem uma lhama no quintal, né, ela tem uma opaca, uma lhama no quintal, e algumas vegetais, e ela cria, no tingimento, esses fios maravilhosos, e tece, joias, né, até trouxe aqui, hoje, para falar um pouquinho, olha aqui, isso é, para mim, uma joia, né, você, imagina, você poder, a partir de uma lhama, e algumas plantas, e alguns pedaços de madeira, essa aqui é uma bolsa, lá do, até, estou deixando, para, aqui é como se fosse um pequeno museu teste, que eu, gosto de ter, para mostrar para as alunas, está vendo, ele é todo certificado, tem o nome da pessoa que teceu, e contando um pouco da história, então, porque, também no Peru, você acha muita coisa, já feita a máquina, né, mas, você ter a certeza que foi, tecido manual, também uma coisa que eu falo, olha, olha a simetria, né, a simetria, você, quando você pega um, as pessoas me perguntam, ah, foi feito a mão, foi feito a máquina, normalmente, quando foi feito a mão, o trabalho tem uma simetria, está vendo, ele não é um trabalho, um trabalho perfeitinho, né, certinho, isso é coisa de máquina, né, então, o fazer manual, também traz, esse, mostrar, a nossa, o nosso pouquinho, da nossa imperfeição, né, e, esse, esse aqui, já é, está vendo, eu comprei um tearzinho, que é o mesmo sentido, essa parte está presa lá na árvore, e essa parte está presa na, na tecelã, olha que desenho maravilhoso, né, então, então, já são, duas técnicas, né, essa aqui é uma técnica, que até eu fiz um curso lá, a gente, pode, pode estar estudando aqui um dia, essa, essa faixa, né, acho que a gente sempre comentou de fazer alguma coisa nesse sentido, e aqui já é outra técnica, né, que é uma técnica mais ancestral, inclusive, elas não dão aula desse, dessa técnica, que eu estou estudando ela sozinha, mas esse aqui, eu já comprei esse tearzinho lá, lá no mesmo centro de textilhas tradicional de Cusco, quem quiser dar uma olhadinha na internet, é muito bonito, os posts deles, e conhecer um pouquinho mais o trabalho deles de perto, tá, então, assim, olha, então, o tear é esse aqui, são essas réguas, aqui é que faz a abertura da cala, esses fios aqui, e essa, essa faixa, essa faixa eu comprei na rua, elas amarram no dedão do pé, e tecem o outro lado, e vão fazendo essa faixa, e elas, tá vendo, vendem na rua, essa, essa joia, né, voltando um pouquinho, né, dessa questão, aí eu falei, né, toda essa técnica, do, dos peruanos, do Peru, é, que é, os incas, né, e aqui, aí, eu estou sem a foto, porque eu vi que meu material do Kenny, que é esse trabalho, trabalho, mas, o tear, é a mesma estrutura, esse aqui já é um trabalho das nossas índias, da Amazônia, tá vendo, é a mesma estrutura, só que é uma técnica completamente diferente, algumas pessoas já fizeram lá, na tecelagem, esse ponto, né, aí o da fera, então, você já vê que aqui já é uma outra estrutura, é uma mordidura clara, e ela teceu com cinza, tá vendo, e dependendo da escolha dos fios, vai para cima, vai para baixo, ela vai criando esse desenho, então, né, eu estava querendo mostrar um pouco, né, os exemplos, imagens, né, dos exemplos que eu dei na outra aula, estou falando desse tipo de tear, que para mim é um tear mais, mais primitivo e mais simples, né, voltando aqui, mostrando um pouquinho, são dois pedaços de madeira, né, e uma faixa, que segura na cintura, e o fato dela estar apoiada no tear, é o que faz, tá vendo, dá o, então, normalmente elas sentam assim, e as costas, é o apoio das costas, é a atenção no tear, então, a intenção, hoje, eu pensei nessa questão, de começar falando desse tear, cada dia eu vou falar um pouquinho, então, vai ser em três partes da aula, né, uma primeira parte teórica, falando um pouco, dos tipos de tear, para quem entrou agora, dos teares, e depois a gente vai partir para uma prática, né, que hoje vai ser a segunda parte da, da bolsinha de, de celular, no tear de papelão, esse tear de papelão que a gente fez, que eu pedi para vocês, na outra aula, não sei quem já está com ele pronto, né, nós fizemos, um pedaço de papelão, de 12 centímetros, de 12 aqui, de largura, né, e 20 de comprimento, tá, então, marquei aqui em cima, um centímetro, cortei, e embaixo também, tá, é muito importante, eu tinha falado também, vou só voltar, falar um pouquinho, de repente, quem não viu, e não fez, tá vendo essa, essa onda do papelão, é importante, que ela esteja, no comprimento, por quê? Ela dobra, com muita facilidade, tem um pedacinho aqui, no hotelzinho, que eu já trabalhei, ó, tá vendo, ele, se você fizer assim, ele tem a tendência a dobrar, então, como a gente precisa de tensão, ela fica mais estruturado, se ele tiver com essa, essa ondinha, né, no comprimento, né, você olhando até, parece que, ó, já está até, uma marca aqui, que seria o sentido, da urdidura, então, a gente vai ter, a parte de baixo, marca com uma seta, a parte de cima, com uma estrela, bom dia, Janaína, depois, a gente passou, a primeira parte da aula, falando um pouquinho, sobre a tesselagem, sobre, oi, Thelma, querida, Nancy, e Rafa, é, é, a gente começou, a outra aula, já mostrando isso aqui, né, então, essa, hoje eu vou, para essa urdidura, eu medir, dá uns quatro metros e meio, tá, de fio, então, a gente pode estar usando, o fio, para, eu vou, vou refazer aqui, tá, a montagem, gente, para ver, não sei se todo mundo já deu continuidade, mas eu vou começar em cima, a estrelinha aqui, é a parte de cima, vou deixar um, um fio, compridinho aqui, para deixar o arremate, vou embaixo, e venho em cima, volto em cima, no mesmo lugar, que eu estava, quando eu estou em cima, eu ando para o lado, tá, então, embaixo, rodou, e veio aqui no mesmo lugar, então, vamos pegar aí, quem, quem já fez, quem não fez, já, ver se está tudo certinho, uma questão, eu vou fazendo aqui, vou falando das questões, que foram surgindo ao fazer esse trabalho, que todo mundo, quem já fez aí, já está sentindo, que é, algumas dificuldades nesse sentido, então, aqui, a gente tem dois lados, né, esse lado, e esse lado, então, independente, se a gente coloca fio par, ou fio ímpar, a gente vai multiplicar por dois, né, isso que eu estava tentando explicar, lá no grupo, que a Paula, me pediu essa explicação, então, assim, se eu tenho cinco aqui, eu multiplico por dois, vira dez, então, virou par de novo, né, se eu tenho dez, me multiplico por dois, vira vinte, então, qualquer tipo de, de montagem aqui, porque eu posso fazer esse papelão maior, menorzinho, a gente já fez porta-níquel, assim, um pequenininho, tá, esse tamanho aqui, eu estou padronizando, porque eu já pensei, em alguns trabalhos, esse primeiro, é uma bolsinha de celular, que eu vou mostrar aí, já, para vocês, que eu tenho achado muito interessante, com essa questão de palestras, lives, às vezes, eu boto o fone de ouvido, e fico tecendo, né, então, é um momento, Eulina, bem-vinda, querida, bom dia, e, então, aí, eu estava falando das dificuldades, que algumas pessoas me pediram, então, como, como esses dois lados, a gente multiplicando, sempre vai dar número par, vai chegar, a gente vai dar a volta, um sim, um não, um sim, um não, rodou, né, que a nossa, a nossa trama, ela vai acontecer assim, né, assim, a gente vai rodando, vou começar aqui, então, um dos lados, ela, ela bate na mesma cala, que a gente chama, né, ele não dá um sim, um não, então, assim, uma opção, seria terminar esse fio embaixo, esse último fio aqui, gerar um fio a mais, para ficar o ímpar, e dar certo, tá, a gente, conforme vai tecendo, vai jogando ele para cá, a gente amarra ele aqui embaixo, prende ele aqui embaixo, bota um fio a mais, sempre deixando um tanto, para arremate, tá, e a outra opção, eu deixei, essa cala, é, maior, aqui, até que ela fica maior, porque aqui, na realidade, esse fio vai passar, e vai ficar dois centímetros, ao invés de um aqui, quando se tirar a bolsinha, e eu usei esse espaço maior, para colocar a alça, para dar estrutura, tá, a bolsinha, então, ó, eu botei na lateral, tá vendo, eu passei, eu fiz a alça, que eu vou ensinar também, a gente vai fazer essa alça, e passei por dentro, da trama, tá vendo, então, aquele espaço maior que ficou, me serviu, para passar a alça, e ela ficar mais estruturadinha, eu posso botar qualquer peso, até uma garrafa d'água, uma coisa aqui, que às vezes a gente, quando a gente, é, ó, o celular, quando a gente, às vezes, amarra aqui, só na ponta, ela fica desestruturada, essa aqui, até que eu achei que ficou molinha, outra questão, também, é, a batida, quem fez aí, tá esperando para tirar, e tá com a trama, muito frouxinha, ela fica muito molenga, então, você pode, pode pegar ela no papelão, e ir ajeitando, trazendo mais ela para baixo, mais ela para baixo, quem falou sobre a questão, dos nozinhos aqui, na lateral, acho que foi até Romilda, que me pediu, tá, o que que acontece, ó, aqui tá cheio de nós, ó, mas no final, eu virei o avesso, quando eu tirei do papelão, e coloquei para dentro, os nós, então, eles meio que somem aqui, para o avesso, tá, aí ó, ele ficou aqui mais grosso, porque eu passei, a alça, depois de pronta, aqui na trama, tá, então, vamos lá, então, uma das questões, é essa questão, né, de que quando a gente gira, se você não quiser, deixar essa parte lateral, para botar a alça, a gente botaria mais um fio, aqui, e deixaria ele terminando embaixo, para ele dar o ímpar, e aí vamos começar, a gente vai cortar um pedaço, não muito grande, não pequeno, né, que a gente fica aquele, a linha de preguiçoso, mas, também não dá para trabalhar, com uma linha muito comprida, então, acaba que ele vai ficando listradinho, se você quiser trabalhar, com uma cor só, você vai, emendando, melhor, do que trabalhar, com um fio muito comprido, né, e ó, aí vamos começar, nós vamos começar, aqui, pela parte de baixo, tá, lembrando, que aqui, como ele está dobrado, a gente vai, acomodar, bastante o fio, quem tiver, vamos, quem tiver, essa agulha, ajuda bastante, no processo, quem não tiver, pode ser, uma agulha, uma alfinete de fralda, aquele alfinete, que fecha, né, a gente bota o fio nele, dá para, para, então, aqui, ó, aí eu vou, vou girar, né, e aqui, esse fio extra, e quem quiser, esse aqui, eu vou fazer com esse fio extra, até para, e vamos, dar a volta inteira, tá, ó, empuxando, acomoda aqui, então, sempre um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, ó, esse aqui, eu coloquei aquele fio extra, aqui na lateral, ó, aí cheguei aqui, estou por cima, quando eu finalizo aqui, eu já sei que aqui, eu vou passar por baixo, ó, então, é isso, né, vamos começar a fazer esse trabalho, sempre lembrando, quem já fez, e estiver com ele pronto, vamos acomodar as camadas, para ele ficar mais assim, ele fica um tecido muito molenguinho, qualquer enfiada de dedo, ele abre, então, a gente quer ele mais apertadinho, então, quem já tiver com o seu trabalhinho, não tiver, e quem não tiver, vamos começando, olha, a gente vai girar aqui, então, ó, e lembrando que assim, desse lado, eu terminei por cima, aí desse lado, eu já vou começar por baixo, então, aqui também, a gente, outra coisa que eu falei na outra aula, que eu acho interessante, a gente está sempre pensando, são as soluções de cada um, né, cada uma vai fazendo aí em casa, mas, ah, achei bom essa maneira, eu achei interessante, eu achei, aqui, então, se a gente coloca aquele fio extra, quando a gente vai girar aqui, esse aqui já vai ser, aqui terminou por cima, o fio extra, eu vou passar por baixo, e vou começar aqui, já por cima e por baixo de novo, tá, então, eu vou dar, ah, oi, Romilda, se você colocar qualquer, qualquer largura que você fizer, vai dar certo, tá, outra coisa também, que eu recebi da Leila, foi, ela ia fazer, até queria saber, Leila, ela ia fazer, é, cortes menores aqui, então, você, aqui eu botei a opção de fazer cortes de um por centímetro, se você tiver super paciência, quiser fazer uma coisa mais delicada, você pode cortar meio centímetro aqui, o que eu acho interessante, para não ficar todos no mesmo, uma posição, é, de repente, esse outro meio, a gente cortar, ele um pouco maior, vamos supor aqui, tá, eu vou fazer o tear de cada meio, ó, eu vou cortar o outro, um pouco maior, para não ficar tudo assim, muito alinhadinho, muito pertinho, até, ó, você pode fazer uma mordidura, tá vendo, ó, aqui, com mais fios por centímetro, né, se você, ao invés, ao invés de cortar, a cada um centímetro, cortar no meio, né, meio centímetro, você faz uma mordidura mais apertadinha, aí você, né, vai, vai, vai fazer um tecido mais fechado, pode também, tá, gente, e pode também, o que eu acho gostoso desse tempo aí, que a gente está, né, de quarentena, e podendo experimentar coisas, sentar com mais calma, né, para desenvolver as coisas com um pouco mais de calma, é, está desenvolvendo, ah, Silviane, eu achei bacana isso, vou usar assim, vamos estar desenvolvendo essa questão de cada um, né, acho que essas são uma das coisas que eu falei na semana passada, foi essa, que quando cada tecelão desenvolve o seu trabalho, ele vai desenvolver, ele vai desenvolver, vai achar novas soluções, né, ele vai ter a técnica, mas ele vai ter a maneira dele de fazer, né, então, aqui, esse TAzinho, o mais simples possível, né, que eu pensei para a gente começar essa aula, e também poder estar disponibilizando algum fazer manual, o entendimento do que é o TA, então, olha, e aqui, é o que eu estava falando também na aula passada, a gente chama de ponto tela, o que é o ponto tela? Quem está por baixo, vai por cima, né, quem está por, ele está passando por baixo aqui, é o de dura, e aqui por cima, aqui por cima, aqui por baixo, né, então, aqui, resgatando também nosso conhecimento, é o de dura, e a trama, a trama vai, vai girar, tá vendo, ela vai estar sempre dando essa volta aqui, e vamos, vamos rodando, eu gosto de ir ajeitando os fios, uma dica aqui, ah, se o vento está todo torcido, antes de fazer a última passada, ó, eu coloco o dedo aqui, distorço ele, né, e vou, aí, ó, já quando eu faço a puxada aqui, ó, ele já vem distorcido, né, acho que é um caprichozinho, quem quiser também, quem não quiser, não vai fazer, inclusive, se você estiver trabalhando com duas cores, o torcido dá um efeito também, né, então, outra, outra coisa boa, assim, que foi um aprendizado incrível com o Alexandre, nesse trabalho que ele fez no Sesc, foi que tudo pode, né, tudo dentro da nossa criatividade, a gente, né, está pensando em termos técnicos para estruturar, ó, é que já deu certo, tá vendo, gente, se quem, mas quem fez direto, e está com aquela cala dobrada na lateral, não, não se preocupe, a gente vai colocar a alça da bolsinha, nesse espaço que ficou maior, tá, então, girou, vamos fazendo um giro aqui, ó, e vamos acomodando, cada carreira, puxando, tá, então, vamos bater bem aqui, a gente pode fazer com nossas mãos, ó, não precisa de batedor nem nada, ó, vamos estar sempre acomodando essas, essas camadas de fio, tá, quem, quem tem alguma pergunta, é, outra questão aqui foi, a Romilda me pediu, vou, vai ter um intervalo aqui com essa cor, para mostrar, ó, vou mostrar aqui, porque esse fio, eu coloquei pouquinho, e acabou aqui, tá, mesmo que ele sobra um pouquinho mais, eu vou deixar os nozinhos para a lateral, tá, mesmo que ele, ó, terminou aqui, mas eu vou, parei aqui, né, ele acabou, aí que eu vou fazer, vou pegar o outro fio, que eu vou trabalhar, mesmo, ah, tá vendo, eu quero fazer ele todo a mesma cor, mas, vamos botar um tamanho de fio também, que não seja um tamanho desconfortável, né, para você também ficar com aquela, aquele monte de fio, então, eu vou botar um outro pedaço de fio, como é que a gente vai emendar, esses dois fios, vou colocar bem aqui, o que eu vou fazer, ó, eu vou emendar um fio, passar a agulha primeiro, tá bom, vou botar a agulha, já nessa linha, porque eu vou trabalhar com ela dobrada, então, vou chegar aqui, na minha lateral, ó, que tá aqui, eu gosto de dar, foi até a Romilda que me pediu, ô, querida Solange, Veiga, esse fio é lá o barbante, então, Solange, o Nancy, Nancy perguntou, esse fio aqui da Udidura, aí, outra coisa também que eu coloquei na outra aula, tá vendo, gente, ele é durinho aqui, ó, mas não é aquela tensão que a gente dá no tear, porque a gente precisa passar com a agulha, se ele ficar muito tenso, ele acaba rasgando o papelão, então, ele vai ser durinho, mas não, pode usar lã, tá, o ruim de lã para bolsa, ela fica peluda com o uso, mas, hoje, a gente tá, a gente tá experimentando o que tiver em casa, a lã, ela é mais elástica, então, vamos cuidar com essa questão da tensão, né, nem dar tensão demais, nem deixar frouxa demais, então, ó, tá vendo, ela fica durinha, mas não tá aquela tensão do tear, então, voltando aqui, a nossa emenda, então, somos dois nós, né, e eu vou ter duas pontas do outro fio que vai começar, tem esse nó, eu acho ele, a gente pode dar aquele nó de bolinha, que é o nó de juntar, mas, esse nó aqui, a gente tem como regular ele, inclusive, ele não é um nó cego, ele solta, então, assim, ó, fiz, uma primeira laçada, né, de fio com fio, eu tenho aqui nessa laçada, opa, eu vou ter nessa laçada, esse nó, a gente chama de nó certo, ó, tá vendo, aqui, tem uma laçada, tem uma parte da laçada que tá por baixo, e tem essa laçada aqui que tá por cima, né, então, essa de cima vai passar por cima da outra, e os dois, e cada um vai puxar pro seu lado de couro, então, ó, olha como é que o desenho do nó fica, ó, e o interessante dele, ó, que, ah, eu apertei aqui, tá, ah, mas, ai, não tá na laçada, não tá aqui, eu quero que o nozinho fique aqui, ele é muito fácil de desmanchar, ó, ele é, ao mesmo tempo que você puxar nesse sentido, ele não desmancha de jeito nenhum, mas se você abrir aqui, ó, a mesma cor, ó, puxa ela, assim, ó, ele anda, então, eu vou, vou andar com ele aqui, até, a minha lateralzinha aqui, ó, então, vou deixar o nozinho aqui, tá, aí, né, então, a gente anda e deixa na lateral, e vou fazer com os dois lados, ó, deu uma laçada, deu uma laçada, né, tem, o fio tá passando por baixo, e esse tá passando por cima, né, esse tá passando por cima, eu vou vir por cima do outro, e vou fazer outra laçada, ó, e ele faz esse desenhinho, é um nó também, o pessoal usa nó, e o que que acontece, ele fica um nó, pequenininho, e delicado, e não é um nó cego, a gente tem como andar com ele, tá, então, é isso, a gente, vamos, vamos trocando de cor, quem já fez, tá, bastante atenção, da gente estar, sempre, trazendo aqui pra baixo, lembrando que aqui, o fundinho da nossa bolsa, então, a gente precisa dela bem fechadinha, vamos, cada camada, ir apertando, pra ela ficar bem assim, ó, tá vendo, praticamente some a ordidura, vamos batendo, vamos batendo, e quando a gente chegar aqui em cima, essas duas, tá vendo, essa parte aqui que ficou presinha aqui em cima, ela, a gente só vai tirar essas argolinhas pra trás, e pro outro lado, ela já tá pronta, ela já sai, e o papelão sai inteiro, tá, eu vou ensinar aqui, a gente, a fazer uma alça, né, da forma mais fácil, então, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar, vou fazer essa alça torcida, aqui, eu usei quatro, quatro fios, oito fios de Anne, ó, são quatro, cada, cada perninha dessa, tem quatro fios de Anne, da espessura da linha Anne, que é aquela mais grossinha, Oi, Oi Marília, querida, tudo bem? É, Marília comentou aqui, que ela chegou, é, Marília, esses vídeos vão ficar gravados, vocês também, pode, pode andar na parte da, que eu falo, e rever as dicas, de cada montagem, tá, botar, a gente, tô agora, mostrando como é que a gente faz, Oi Paula, bem-vinda, bem-vinda, é, vamos fazer essa alça, agora, tá, você pode depois rever o vídeo, tá, Marília, pra gente, só pra dar continuidade aqui, pra gente terminar, na hora, aqui ó, então, são dois, são dois cabos entrelaçados, esse aqui eu já fiz, com barbante barroco, são quatro cabos, ó, então, ó, depois ela torce, e vira esse torcidinho, então, eu vou, pra, pra fazer uma alça, que dê um, é, como é que se diz, assim, ó, ó, que eu fiz, um tamanho, que eu fico aqui, ó, coloco, coloco o meu foninho de ouvido, e vou fazer meus, meus teários, vou fazer minhas tarefas, a gente tem essa, possibilidade, ó, de tá andando, né, com o nosso celularzinho aqui, e vai fazer uma, alguma atividade, quer estar ouvindo, né, o, o, uma live de alguém, uma palestra, e a gente, tá vendo, então, pra ficar essa alça, assim, na diagonal, pro meu tamanho, eu acho que é interessante, a gente vai fazer um tamanho, a gente vai pegar dois metros de fio, então, se eu estiver trabalhando com um fio mais fino, eu vou colocar, tá, cada perna, cada perna, são quatro pedaços, quatro fios, de dois metros, tá, então, a gente vai pegar quatro fios de dois metros, aqui, vou pegar esses quatro fios, por exemplo, aqui, eu tô trabalhando com barbante barroco, mais grossinho, se eu for trabalhar com a Anne, eu vou fazer com quatro, oito, né, quatro e quatro, como eu tô trabalhando com barbante, eu vou fazer dois e dois, tá, então, você vai ver a espessura do fio que você tem, e vai adequar isso aí, aí, oi Vilma, ah, vamos combinar assim, até eu vou ver como é que tá lá na ProArte, e pedir autorização pra vocês entrarem lá, e a gente combinar, quem quiser pegar alguma coisa na ProArte, a gente combinar um dia, então, aí aqui, eu vou colocar aqui, pra ver, ó, eu vou dar um nozinho na ponta, tá, dei um nó na ponta, pra começar a fazer a minha alça, dois metros de comprimento cada fio, né, aqui eu tô com quatro, vou, vou, prender em algum lugar, tá, vou prender numa maçaleta de porta, numa cadeira, na mesa, e vou, olha, eu vou torcer os dois fios pro mesmo lado, ó, tá vendo, eu tô fazendo uma torção, os dois fios torcidos pro mesmo lado, ó, dá pra ver daí, né, então, eu vou, e esse aqui, gente, é um trabalho de paciência, quanto mais torcido, mais bonita a alça vai ficar, tá, eu vou fazer pequenininho aqui, só pra mostrar pra vocês, ah, isso também é uma coisa, ah, tocou o telefone, eu tenho que sair, não posso largar, dá um nozinho, pode soltar, depois você abre de novo, tá, então não tem problema, ai, preciso correr, aí solto, venho aqui de novo, ó, abro, e recomeço, abro meu nozinho, meu laçado, e recomeço a torcer, tá, então, o importante aqui, quanto mais torcido, mais bonita a alça vai ficar, então vou, trabalho de paciência, tá torcendo, vou fazer menorzinho aqui, pra dar tempo de mostrar pra vocês a finalização, vamos supor aí que eu já, torci lá os meus dois metros, bem torcidinho, bem apertado, aí cheguei aqui, né, peguei lá, ó, ele tá lá preso, tá, vamos imaginar que ele tá preso lá, eu vou dar um nó, na outra extremidade, e vou deixar ele torcer ele com ele mesmo, então ele vai virar, tá vendo, essa cordinha torcida, tá vendo aqui o fiche rápido, mas tá vendo, como é que ele ficou mais frouxinho, quanto mais, você torcer, ó, mais torcer, esse aqui é com oito fios da Anny, ó, ficou bem, tá vendo, bem torcidinho, e essa, essa alça que a gente vai preparar, a gente vai colocar, aí pode, com bastante cuidado, soltar o nozinho, colocar na agulha, vamos segurar aqui pra ele não desmanchar, vamos colocar na agulha, e a partir, quando a gente tira a bolsa do papelão, ela vai ficar com aquela lateral um pouco mais larga, né, essa lateral aqui, tá vendo, eu já passei a alça por aqui, então eu vou pegar daqui do início, vou enfiar minha mão aqui dentro da bolsinha, e vou, ó, fazendo a trama, como se fosse um sininho não alternado daquele, da lateral, vendo, com a alça, então eu vou, vou até chegar lá no final, vou prender, vou dar um nozinho de novo aqui, né, quem, também uma outra maneira, é botar aqui fora, e prender com a linha de costura, mas eu acho que aqui, o que acontece, ele fica, ela fica estruturada, tá vendo, como a alça tá aqui dentro, eu posso botar qualquer peso, que a bolsinha fica estruturadinha, tá, então eu vou fazer, faço de um lado, desço, 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 vou, vou botar aqui por dentro essa alça, chegou aqui, eu refaço um nó, esse nó, é o nó de bolinha, que eu chamo, aquele nó mais simples, só que a gente vai, ao invés de uma vez só, que é o nó de bolinha comum, né, a gente vai dar duas voltas, na, na, na laçada, e puxar, porque ele vai ficar, ele vai ficar um nó maior, e não vai descer, né, não vai, não vai voltar aqui, aí aqui eu desfiei a pontinha, quem quiser também, ou quem, ah, se vê, não gostei, deixa, bota o nó pra dentro, e corta as pontas, né, então agora, é o momento de que cada uma vai personalizar da sua maneira, a bolsinha, eu tô disponível no WhatsApp, por qualquer dúvida, né, como a gente não tirou junto agora, voltando, na hora de tirar, a gente vai soltar, certificar que ela tá bem, bem apertada a trama, vamos apertar bem, e vamos tirar essas argolinhas daqui, ó, ó, você pode até usar a ajuda de uma agulha, ó, e aí, ó, a bolsinha, abre a boca aqui, e vamos tirar ela toda, tira o papelão de dentro, ela já vira a nossa bolsinha, tá, e aí a gente ajeita, vira também, eu virei o avesso, ajeita todos os nozinhos das laterais pra dentro, tá vendo, aqui tem nozinho e não aparece, porque eu fui colocando os nós pra dentro, tá, então, vamos, tá encerrando essa parte, é, teórica, né, prática, e pra gente encerrar com uma história, que inclusive foi um desafio, quem escutar vai saber, e falar um pouquinho, acho que tem um pouquinho a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é momento de provação, pra todo mundo, a gente entender que às vezes essas provações nos vem com uma sabedoria extra, com um olhar pra dentro, né, e ver que às vezes a gente tem muito que aprender com algumas situações, né, vamos pedir pra que esse momento passe mais, mais rápido possível. então, o conto de hoje, acredito que algumas já, já conheçam, mas pra quem não conhece, vai ficar aqui um registro, é, é uma, é uma história da tradição surf, né, os surfis são os, os, a parte mais esotérica, né, dos muçulmanos, são aqueles homens que ficam girando, de braço aberto, eles têm uma tradição muito forte de contar histórias, e normalmente são histórias de ensinamento, né, e essa história é a Fátima Fiandeira, o nome dessa história. Fátima, a Fiandeira, tá, numa cidade do mais longínquo ocidente, vivi uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro, um dia seu pai lhe disse, filha, iremos fazer uma viagem, pois temos negócio a resolver nas ilhas do Mediterrâneo, talvez você encontre por lá, um jovem atraente, de boa disposição, com quem possa então se casar. Iniciaram assim sua viagem, indo de ilha em ilha, o pai cuidando dos seus negócios, e Fátima sonhando com o homem que poderia vir a ser seu marido. Um dia, quando se dirigiram à Creta, armou-se uma tempestade, e o barco naufragou. Fátima, semiconsciente, foi arrastada pelas ondas até uma praia perto de Alexandria. Seu pai estava morto, e ela ficou inteiramente desamparada. Podia recordar-se apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a experiência do naufrágio e o fato de ter ficado exposta às inclemências do mar a tinham deixado completamente exausta e aturdida. Enquanto vagava pela praia, uma família de tecelãs a encontrou. Embora fossem pobres, levaram-no para sua humilde casa e ofereceram-lhe seu ofício. Deste modo, Fátima iniciou uma nova vida. Com um ou dois anos, voltou a ser feliz e reconciliada com a sua sorte. Porém, um dia, quando estava na praia, um bando de mercadores de escravos desembarcou e levou-a junto, com os outros cartivos. Apesar dela se lamentar amargamente de seus destinos, eles não demonstravam nenhuma compaixão. Levaram-na para Istambul e venderam-na como escrava. Pela segunda vez, o mundo da jovem ruíra. Mas quis a sorte que no mercado houvesse poucos compradores na ocasião. E um deles era um homem que procurava escravos para trabalhar em sua serraria, onde fabricava mastros para embarcações. Ao perceber o ar desolado e o abatimento de Fátima, decidiu comprá-la, pensando que poderia proporcionar uma vida um pouco melhor da que teria nas mãos de outro culpador. Ele falou, ele levou Fátima para sua casa com a intenção de fazer dela uma criada para sua esposa. Mas, ao chegar em casa, soube que tinha perdido todo o seu dinheiro quando o carregamento fora capturado por piratas. Não poderia enfrentar as desprezas que lhe deram os empregados. E assim, Fátima e sua mulher arcaram sozinhos com a pesada tarefa de fabricar mastros. Fátima, grata a seu patrão por tê-la resgatado, trabalhou tanto e tão bem que ele lhe deu a liberdade e ela passou a ser sua ajudante de confiança. Assim, ela chegou a ser relativamente feliz em sua terceira profissão. Um dia ele lhe disse, Fátima, quero que vá a Java como minha representante, com o carregamento de mastros. Procure vendê-los com lucro. Ela então partiu e quando o barco estava na altura da costa chinesa, um tufão a fez naufragar. Mais uma vez, Fátima se viu jogada como náufraga em uma praia de um país desconhecido. E de novo, chorou amargamente porque sabia que nada na sua vida acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem, alguma coisa acontecia e destruía suas esperanças. Por que será? Perguntou pela terceira vez. Que sempre que eu tento fazer alguma coisa não dar certo. Por que devo passar por tantas desgraças? Como não obteve respostas, levantou-se na areia e afastou-se da praia. Acontece que na China, ninguém tinha ouvido falar de Fátima e de seus problemas. Mas existia lenda que de um dia chegaria uma mulher estrangeira, capaz de fazer uma tenda para o imperador. Como naquela época não existia ninguém na China que soubesse fazer tendas, todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento da profecia. Para ter certeza de que a estrangeira ao chegar não passaria desapercebida, uma vez por ano os sucessivos imperadores da China costumavam andar, mandar seus mensageiros a todas as cidades e aldeias do país pedindo que toda mulher estrangeira fosse levada à corte. Exatamente numa dessas ocasiões, esgotada, Fátima chegou a uma cidade costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com ela através do intérprete e explicaram o que devia ir à presença do imperador. Senhora, disse o imperador quando Fátima foi levada até ele, sabe fabricar uma tenda? Acho que sim, majestade, respondeu a jovem. Pediu cordas, mas eles não tinham. Lembrando dos seus tempos de fiandeira, Fátima colheu o linho e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses não tinham do tipo que ela precisava. Então, utilizando sua experiência com os tecelões da Alexandria, fabricou um tecido forte, próprio para tendas. Percebeu que precisava de estacas para a tenda, mas não existiam no país. Lembrando-se de que lhe ensinaram o fabricante de mastro em Jusim de Istambul, Fátima fabricou umas estacas firmes. Quando elas estavam prontas, ela puxou de novo pela memória, procurando lembrar-se de todas as tendas que tinham visto em suas viagens e uma tenda foi construída. Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo que Fátima expressasse. Ela escolheu morar na China, onde se casou com um belo príncipe e, rodeada por seus filhos, viveu muito feliz até o fim dos seus dias. Através dessas aventuras, Fátima compreendeu que o que cada coasião lhe parecia ter sido uma experiência desagradável acabou sendo parte essencial para a sua felicidade. Então, meninas, espero que todo mundo esteja bem aí e vamos estar, quinta-feira a gente está aqui de volta, tá? Bem-vindas, obrigada aí por estarem participando, estou muito feliz de me sentir longe e perto de vocês nesse momento e sempre, né, a gente está sempre pensando e estou gostando muito também, estou tirando os materiais e olhando as coisas que eu posso estar, posso mostrar para vocês. Então, até quinta-feira, né, vamos continuar aí nesse processo, né, de três momentos da aula, o primeiro momento de um bate-papo sobre tesselagem, a história, tipos de teares, vou falar um pouquinho cada dia, no meio uma prática e na próxima prática eu vou mostrar um outro, eu vou fazer, vou fazer aqui o outro, sentir falta de tirar a bolsinha com vocês, tá? Que eu tirei a minha para arrematar e tal, vou fazer outra e vou passar um outro, um outro trabalho diferente nesse mesmo terzinho de papelão, tá? Então, nós vamos fazer pelo menos três trabalhos diferentes com esse material, com esse que soltou porque eu mostrei como é que saiu. Vamos fazer três tipos de trabalho nesse tearzinho, mostrando tipos de técnica, eu gostaria de falar um pouquinho, vou tentar a gente fazer aqui um trabalho para mostrar, esse aqui é o ponto tela, né, a gente fazer outro tipo de ponto, tá? E aproveitar esse tempo aí para a gente estar desenvolvendo, mexendo com a cabeça, todo mundo procurar manter os pensamentos positivos, tá? E vamos respirar fundo aí, esperar isso tudo passar para a gente estar juntas de novo, tá bom? Gente, um beijão, até quinta-feira, bem-vindas e espero comentários de cada uma no WhatsApp, pode estar dando sugestões, ah, Sibene, ó, tá falando né demais, tá? Isso aí, viu? Vamos nesse momento a gente procurar crescer internamente, tá? Procurando com a energia amorosa, beijos queridas, beijo Thelma, beijo Leila, beijo todas, tá? E bom dia, até quinta-feira a gente está junto, tá? A gente se cuida, muito limão, muito mel, e se proteger, fica em casa, se cuidem bem, gente, qualquer coisa eu estou no WhatsApp, tá bom? Um beijão, bom dia. Tchau. 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 Obrigado.